Fala aí rapaziada, tutoriais aqui mais uma vez e vamos fazer essa arte aqui de oferta, beleza? Do zero, passo a passo. Então fique até o final do vídeo e aprenda galera. Primeiramente vocês vão aqui em da galeria, daí escolhe o padrão de fundo que vocês quiserem aí, eu baixei isso aqui e vou utilizar ele, beleza? Então, o que vocês vão fazer agora é adicionar um texto e desse texto pessoal, vocês vão colocar aqui oferta, certo? Vou dar um zoom, vou deixar bem grande aqui, daí você vai procurar uma fonte, qualquer fonte aí que dê certo, vou escolher essa aqui, certo? Então, daqui você vai copiar, depois que copiar você coloca aqui relâmpago, certo? Isso aqui é bem simples de fazer, vai de mínimo de tamanho, daí você vai levar aqui para ficar bem alinhado, beleza? E, simplesmente galera, vocês vão copiar novamente, certo? E agora a gente vai colocar os números, beleza galera? Então aqui primeiramente o RS, com o cifrão aqui na verdade, coloca 757,00, dá um ok, tá? Isso aqui é a primeira parte que vocês têm que fazer, já fizeram aqui, você agora vai alinhar certinho aqui, daí você vai adicionar uma forma, né? Essa forma aqui é o que vai ficar cortado lá, né? Você vê esse traço, que é do desconto, representa o desconto, daí você vai aqui e escolhe uma cor, colocar vermelho, se coloca aqui, agora tem que alinhar isso aqui certo, tá bom? Você tem que ajustar certinho aqui para ficar cortado, para ficar um pouco maior aqui, ele ainda não está certo aqui, tem que mexer bastante, para ficar do mesmo tamanho, certo? Acho que aqui já está bom. Você pode mover um pouquinho, então eu vou aqui na posição, coloco um pouco para baixo. E é isso aí pessoal, aqui já foi, agora você vai copiar, e vai deixar apenas o RS, ou R com um cifrãozinho aí, beleza? Aí, dá um ok, você vai diminuir ele de tamanho, certo? Diminuiu de tamanho, você coloca, tenta colocar na mesma posição depois, beleza? Então vamos procurar aqui, vamos posicionar certo com o outro, agora você vai copiar ele novamente, aí traz aqui, agora tem que apagar o R com cifrão, e deixar 150, eu vou deixar 157 aqui mesmo, beleza? Eu vou apagar esse R com cifrão aqui, beleza? E deixar somente assim pessoal, vocês vão entender o porquê. Então, como já tem esse R com cifrão menor aqui, então a gente vai alinhar, deixa ele melhor. E agora pessoal, o que está constando aqui, é que a gente vai mudar essa cor, não ficou muito bom, então a gente vai mudar a cor, para isso você vai aqui, e vai nessa lupa aqui, e escolhe a arte que está, o amarelo, vamos pegar esse amarelo mesmo aqui, dá um ok, olha só, já fica da mesma cor que tem aqui, a parte inferior direito, então já ficou bom aqui, desse jeito, e agora a gente vai para pesquisar alguma coisa, para colocar lá um produto, então vamos aqui, vamos digitar máquina de lavar, e botar um PNG, para aparecer aqui, aí você escolhe qualquer um aqui, eu gosto de entrar nesse aqui, tem esse site, PNG Wing, então vamos lá em visitar, vamos lá em visitar, e aí que vocês vão baixar, beleza, aperta esse botão azul aqui, e ele vai pedir um Caption, aí para vocês resolverem, né, então vamos procurar aqui, a parte do Caption, dá um clique, né, colocar em ordem isso aqui, W A U R, é aí, já fiz o download, vai fazer o download aqui agora, o download está feito, agora vocês vão lá, vai na opção, da galeria novamente, daí você, pega, coloca lá, a linha da forma que vocês, acharem melhor aí, e fica bem alinhado aqui, e daqui é só salvar agora pessoal, vamos salvar aí, outra, a imagem já está salva, e esse foi o resultado, tamo junto galera, deixa o like, se inscreva no canal, e, compartilhe o vídeo,